Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de House Flipper. Vamos continuar nossos trabalhos. Nossa casinha, muito bem organizada. Aqui a nossa parte externa. Nossa piscininha, bem simples na verdade. Mas assim, estou gostando bastante. Eu sei que vocês querem ver eu vendendo a casa, mas de novo, eu quero pelo menos conseguir uma grana para nós mudarmos para um cômodo, para uma casa de dois andares. Quem quiser ver outras construções e tal, nós temos a nossa sexta temporada de Minecraft que está rolando. E eu recomendo vocês darem uma olhada, porque tem umas estruturas ali, meu amigo. E olha, é complicado, né? Então vamos lá. Sauna e desenvolvimento de propriedade. Bom dia. Infelizmente, não falar português muito bem. Desculpa por isso. Eu comprar uma casa grande e crua, a tempo, e tudo está por fazer. O mais importante problema é falta de sauna. Sauna ser muito popular em meu país e quero uma. Pode fazer sauna em meu casa? Quero paredes de sauna em madeira e o resto branco e cinza. Móveis devem ser estilo escandinavo, algo em branco, azul, cinza. Quero cozenha, dois quartos. Sauna e dois banheiros. Também lixeira em todos os lugares. Muito obrigado. Lucas Utne. Eu tenho que fazer um sotaque meio sei lá o quê. Mas é normal. Na verdade, esse negócio de o inglês falar meio assim, porque isso aí na verdade não existe, né? Não tem muita coisa a ver. O que muda um pouco é a dicção e olhe lá, né? Mas enfim. O jardim. Não precisamos fazer nada. Engraçado que agora o jogo parece que está muito bar... Não, mas o passarinho para. Meu amigo, o passarinho não para. Eu vou diminuir a ambientação. Vou aumentar o volume aqui da música. Não é possível. Olha, o passarinho não para, cara. Nossa! Ok. Então vamos... Legal. Legal. Eu gostar muito de trabalhar em casa. Em casa sem nada. Então vamos lá. Vamos pintar... Vamos pintar as paredes de cor... Das cores branca. Então vamos lá. Pintar de cor branca. O E. Ultra A. O E. Está estranho. Aliás, esse campo de visão aqui, meu amigo. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Só uma mentira. Pronto. Coloquei uma música além do jogo, porque... Aí, né, meus amigos? Também não dá. Então vamos lá. Vamos pintar essas paredes de branco. Ah, ele está pintando rápido, né? Beleza, 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 beleza. Aqui. Tranquilo. É... Já tem luz aqui? Não tem luz. É, é porque assim... Por enquanto aqui não dá para ver realmente a cor. Né? Esses dois eles estão se completando. Tá. E... Deixa eu instalar uma luminária, porque... Né? Deixa eu tentar ver o seguinte. É, é, olha... É... Ah... Eu posso colocar mais uma? Que cheira de metal. E esse aqui é um armário para sapatos. Então vamos fazer o seguinte. Eu... Eu vou colocar mais um. Cadê? Loja. Não. Luminária. Luminária. É. Legal. Luminárias. Não encontra. Ah, essa aqui encontra. Então aqui, vamos só... Eu não sei. Vamos... É... De teto ratatione. Pode ser, ó. Aí a gente coloca aqui, ó. Aí, agora sim, tá? Não, só para... Só... Um extra. Um extra. Um extra pelos meus serviços. Né? Um extra pelos meus serviços. Né? Porque aqui está muito... Muito breve. Pessoal, como eu havia dito em outros vídeos, eu vou ressaltar nos demais, né? Em todos, basicamente. É... Eu sei que... Eu disse que eu ia fazer vídeo de até duas horas, ou até mais de duas horas, né? Ou até próximo de duas horas. Só que assim, está começando a ficar pesado. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo vídeos entre uma, duas horas, tá? Só que eu estou tentando deixar ele um pouco mais para uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte, tá? Novamente, depende de muitos fatores, né? Por exemplo, vamos dizer que nessa casa nós demoramos trinta minutos. Eu poderia encerrar o vídeo? Poderia. Eu também não vejo problema em fazer isso. Mas não é esse o intuito, tá? O intuito é que realmente nós peguemos o vídeo e deixamos aí uma hora, mais ou menos. Vamos dizer que o mínimo é uma hora, né? E assim, eu espero que vocês não se importem com isso, tá? O bom é que, querendo ou não, todo dia, pelo menos todo dia, tem dois vídeos, no mínimo, né? Então já tem, sim, conteúdo aí para vocês assistirem. Que esse é o intuito, né? Agora, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Esse lixinho aqui não bateu. Não bateu. Não bateu. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora! Na verdade, essa cor aqui... Eu preciso colocar o... Eu preciso colocar o piso. Pera aí. Colocar azulejos. Painel pinho, não. Azulejos. Painel pinho. Nossa, isso aqui eu acho que... Aqui é o corredor. E claro, né? Caso vocês queiram curtir o vídeo porque vocês gostaram e se inscrever no canal, fiquem à vontade, tá, gente? Não, não, não. Pera aí. Não. Está errado. Aqui é o corredor. Não. Pelo amor de Deus. Não faz isso. Aqui já é... Não, não faz isso. Olha aqui. Olha a divisão. Não. Não faz isso. Não faz isso. Olha a divisão, cara. Olha a divisão. Não faz isso. Não faz isso. Tá errado, tá errado, tá errado. Não posso trabalhar nessas condições. Olha, eu posso até deixar esse lixinho aqui, mas... Gente. Cliente que manda. O cliente que manda, meu amigo. O cliente que manda. Tá, colocar azulejos na parede. Azulejos de cerâmica retângulo branco. E azulejos de cerâmica branco. Então vamos lá. Eu acho que essa casinha aqui vai demorar um pouco, hein? Azulejos na parede. Vou comprar esse aqui. E esse aqui. Então, é só que é o seguinte. Aqui. Ué? Hum. Olha. Eu acho que ele todo branco é uma boa. É, vocês viram que a primeira pilha que eu tirei? Ela basicamente caiu pela metade? Aí, esse aqui nós podemos deixar aqui, ó. Ué? Mas, eu comprei, eu comprei diferente. É, o único chato é que o azulejo demora pra caramba, né? Eu acho que deveria ter uma forma de colocar mais rápido, sabe? Mas, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Ficou horrível. Ficou horrível. Tá parecendo aqueles banheiros de rodovi... Eu vou colocar esse aqui na porta, que fica menos feio. Mas, esse azulejinho aqui, meu amigo. Esse azulejinho aqui, tá muito feio. Ah, e esse aqui... Não, pera. É, tá bom, né? Tá bom, tá bom. Eu acho que tá bom. Vamos fazer o seguinte. Pra não ficar muito feio... Vou colocar, né? Eu acho que ele me roubou o azulejo, hein? Porque eu falei pra vocês que metade desses aqui sumiram. Nós só conseguimos colocar essa parede nem ali em cima. E a outra metade do branco também, viu? Me roubaram o azulejo. Ah! Ah! Vocês viram aquilo? Ah! Não! É uma nova mecânica. Olha isso. É uma nova mecânica. Ah! Não, pera aí. Ô, gente. Isso aqui não tinha antes, não. Não, vocês não vão me enganar, não. Isso aqui não tinha antes. Isso aqui não tinha antes. Eu consegui enxergar o indicador ali embaixo de 7, de 10, isso, daquilo. Isso aí deve ter sido uma atualização. Não, 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 filhão. Isso aí deve ter sido uma atualização. Não é assim que a banda toca, não. Eu vou deixar assim. Não. Não. Nossa, então quer dizer que eles melhoraram E assim, de novo Na hora, a gente não presta atenção Porque assim Eu tenho Nossa senhora, que horror Eu estou fazendo outras coisas Prestando atenção em outras coisas Então, aí vocês podem ver assim Nossa, mas como que você Ok Como que você não viu isso e aquilo Cara, é normal É normal Incrível que pareça Então, eu quero deixar Ué Mas Eu não queria Eu não queria pra cá, né Sem Ó Ó Isso Mas então, de novo Pode não parecer Mas assim É É Ah, tem que se parafusar, né É Mas enquanto eu estou falando Tentando conversar A respeito disso, daquilo Esses detalhes Eles passam despercebidos É normal, gente É normal Eu vai assim É Eu também sou viewer, né Eu também assisto Então eu vejo o cara fazendo assim Meu Deus do céu Como que você não pôde ver aquilo Como que você não viu isso Olha aqui Tá na sua cara Velho É É a mesma coisa É a mesma coisa Depois que você Tá jogando Presta atenção Você realmente Percebe que Olha Não é tão simples assim Não é tão simples assim É só você tentar Entrar numa conversa Isso aqui Enquanto você está jogando É muito complicado Opa Mas tem luz Aí é difícil, né Como que Como que Não Eu não posso deixar sem luz, né É Isso aqui não é luminária Não é luminária Seria lâmpada Mas não tem, né Ó Ah, tem sim Lâmpada Não Não é fluorescente não, né Filho Oh Fela Lâmpada Na verdade Nem lâmpada Eu vou colocar Fluorescente mesmo Olha Não 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 reclama Se eles quisessem Eles poder Cara Vocês falam de mim, né Mas olha isso Deu interruptor aqui dentro Na porta Meu Deus Não falo nada Beleza Então aqui É uma suíte Pitar as cores Gelo prateado E gelo branco Gelo Prey T-Aids Legal que eles têm arrumado O Eles terem feito O QOL Muito legal Bom Como eles vão dormir Então provavelmente Essa parte aqui Como é um É um É um quarto, né Então vamos deixar Uma parte mais escura Para onde será a cama Que é aqui no canto Tá Saiu uma nova atualização Que é o HGTV Que Sei lá Mas assim É como se você estivesse Dentro da televisão E arrumando Casas Para as celebridades Né Vamos dizer assim Assim É Eu acho Que é a mesma coisa Do jogo normal Só que a diferença É que tem missão nova É Eu prefiro Você trabalhar Na sua casa Né Do que você Simplesmente Já partir Para uma expansão A não ser É claro Que você tem Já tenha feito Aí Já outra história Eu acho que eu vou usar Essa tinta Que é melhor Ela é mais bonitinha Mais escura Né Ela Ela é melhor Para os olhos E agora A lata de tinta Ela está durando Muito Tem que colocar luz Aqui também Aí aqui Vamos colocar Tá branca É que eu acho Que não necessariamente Precisa ser As duas Tintas Mas Na verdade Não é branco Isso aqui é gelo Né É isso aqui Tá falando que é branco Mas eu acho que não é branco não Ou é porque Tá muito escuro Ah olha só Me falaram a respeito Que o horário Dentro do jogo Ele é mais ou menos Dentro da vida real Na verdade não Agora são cinco horas da tarde Ali são Duas horas da tarde Né Eu acho que assim O horário Ele é pré-determinado E quanto mais tempo Você passa Dentro da casa Mas ele vai passando mesmo Ele não tem um limite Você simplesmente fica E o horário passa Né Provavelmente Deve valer Para a nossa casa também Eu não sei Eu não sei Ah Até que Até que não ficou tão ruim não Bom A companhia de colocar Esses negócios assim Né cara Vamos ver É Cama de casal Até que ficou boa Até que ficou boa O hack né Não o hack Se eu quero guardar roupa Mas cabe uma televisão aqui dentro Então tá de boa Um armário Eu não vou nem mudar as cores Nem nada Tá Porque infelizmente Outra lixeira Outra lixeira Infelizmente não faz diferença Eu gostaria que fizesse diferença Ó uma Penteadeira né Penteadeira é o nome Isso Assim Eu não sei por que Mas vocês A mulher do caso né Ou o homem Não sei se ele tem cabelo grande né Senta aqui E fica na frente do espelho Se penteando Aí o nome disso Aí o nome disso é penteadeira Tá Pra mim é uma mesa Com vidro né Mas tudo bem E olha Nós temos um Um banquinho Dentro do quarto Meu amigo De que país você é? Meu Deus Que horror Tem um banquinho Dentro do Quero ver o banheiro Que esses caras Quero ver E pedir o sauna É verdade Ele quer sauna Mas tá meio pequeno Esse banheiro Isso aqui inferno Ó Isso aí Ó Ó Ó Ó Ó Hum Eu acho Que essa porta Ela tá com algum problema De instalação Eu não sei por que Algo Ela está com algum problema De instalação Ok Destrua as paredes Ah Olha só Isso quer dizer que a porta Também vai ser removida Isso aí Ah Toma 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 Pronto Ué Mais Aí Mas Estranho isso aqui Aqui é uma sal Obviamente Painéis Não, pera aí Aqui, né Pera aí, aqui Cancelar Então, é Ah, pressionei para vender as peças da mão Ah, tá Vamos ver Aí, ela tem Olha, eu tenho com a certeza que ficou bem melhor Pessoal, me dá um momentinho, rapidinho Então É, eu não consegui encontrar Upgrade não, ou atualização não Nenhum momento ali Nenhum lugar cita que Que houve uma atualização do 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 jogo Nenhum lugar Ah, aqui, né Não Tá em beta? Ah não, parece que é beta É porque Não era assim Ou eu perdi esse detalhe Mas, gente Pelo amor de Deus Não era assim Ah, meu Deus Não, não era assim não Não tinha esse contador Não tinha o Não tinha essa facilidade não Não tinha não Aquecetor para sauna Seur Aquecer muito Ah, vocês já viram? É tipo uns carvõezinhos Você vai jogando água E vai fazendo vapor É Pois é Eu já fui em sauna Tanto depois de adulto Quanto criança Cara, assim Eu acho horrível Não, peraí Você quer que eu coloque isso aqui Ah, aquilo ali é no meio Não, você quer que eu coloque isso aqui Aonde? Eu já fui em sauna E é horrível Gente, pra caramba Sim, eu sei É basicamente O O O O intuito da sauna Mas Nossa, horrível Horrível Eu não consigo Eu não consigo Ficar lá Pessoal acha relaxante Eu acho Sei lá Besteira Neck Obe mesmo? Não Peraí Esse banco aqui Aéreo Tá bom Me surpreendeu Agora Mas isso aqui Meu amigo Isso aqui Vai ficar no caminho Você tá de sacanagem Quantos bancos Pra sauna Você quer? Luminária Luminária Pra sauna É de canto Nossa, mais uma Ok Apoio Para a cabeça Sei lá É Isso Isso aqui Você pega Tipo água Aí vai jogando Dentro desse Carvão Aquecido Alguma coisa É Pra ver A temperatura É Toalha Meu Deus Tá Assim É Não ficou ruim Mas Nossa Senhora É Isso aqui É pra ficar Em algum outro canto Sei lá É muito banco Cara Muito banco Pelo amor de Deus Azulejo Azulejo de cerâmica Dois tons Ah Isso aqui É um banheiro É verdade Então Nós temos Esse azulejo De cerâmica Normal E esse aqui Que é o dois tons Deixa eu ver O marco Isso aqui É pastilha É Que horror Meu Deus É Na verdade Eu acho que Essa casa Aqui Será um episódio Hein Gente Essa casa É muito grande Muito grande Mas vamos lá Corri Nossa Olha esse azulejo Meu amigo E outra O que é que é um banheiro Desse tamanho É uma cozinha Isso aqui Não é possível Que falou Pra destruir a parede Assim Eu serei inocente E irei colocar Azulejo aqui também Tampadora de roupas Banheiro Toalete Chuveiro Pia Aquecedor de toalhas Ai meu O pessoal vai ver vocês Tomando banho Não veram vocês Tomando banho Não é assim Que as coisas É Funcionam Aqui deveria contar Um terço do azulejo E não inteiro Isso também é outra coisa Que o jogo tem que ver Por mais que não seja tão caro Eita Tava bocejando Por mais que não seja tão caro Assim Os azulejos Ainda assim Ele deveria contar Metade Pelo amor de Deus Tem que terço do azulejo Certo Ai vamos fazer Não pera Olha Eu acho Na verdade Esse aqui é o mais ridículo Demorado Não e assim Eu estou só segurando O botão Isso é a coisa boa Isso é a coisa boa Porque antes É que provavelmente Na hora da montagem Nós não vamos poder Só segurar o botão Mas assim Ficou legal Olha Ah Ele morreu Eu quero fazer uma coisa aqui Meu Deus Não importa mais ou menos Onde você segura Contanto que você Comece a A carregar A colocação Numa parte vazia Eu posso ir aqui Pra parede Que ela vai terminar Entendeu É assim Eu considero Eita Tá meio escuro Eu considero Que esse jogo Precise Arrumar algumas coisas Lâmpada de halogênio Você quer halogênio Halogênio né Ah 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 É, o legal, é que querendo ou não, Esse jogo conseguiu fazer uma boa ambientação, é que assim, de novo, eu creio que ele deveria ter animações mais fluidas, ele deveria ter um sistema melhorzinho, você não deveria parecer um robô, assim, pode melhorar, pode melhorar bastante, pode melhorar bastante. Ele é muito detalhado em algumas coisas, ele deixa outras para trás, é estranho né, sem falar que ele também poderia contar o que você fizesse a mais. E aqui, é que esse azulejo que eles escolheram, meu amigo, está bem ruimzinho, colocado ele no piso, é um azulejo de cerâmica branco. Assim, o branco no banheiro eu acho de boa, eu prefiro ainda que não seja completamente branco, eu prefiro pelo menos um gelo, no mínimo, no mínimo um gelo, aliás, no máximo um gelo. Aí, vamos partindo para mais escuros, até por exemplo, um branco, com pastilha verde escura, cara, é legal, é legal, é legal. Só que depende, também tem que ter textura, tem várias coisas. Agora, esse aqui, ele não tem tanto problema, só que não parece o banheiro mesmo. Aqui já parece, mas aqui, cara, é muito feio esse azulejo, porque eu não sei explicar, sabe, sinceramente. Mas beleza, então vamos lá, 100%, ótimo. Pessoal, acho que eu vou ter que botar, então eu vou ficar, se eu for só um peitinho, eu já volto, tá? Beleza, pessoal, voltei. É... Ficou muito bom, não. Ficou muito bom. É, aqui eu tenho que clicar um por um, não posso simplesmente segurar o mouse e passar ele por cima. O que é meio chatinho, porque realmente ele poderia ser bem melhor, né? Se eu simplesmente só segurasse o mouse e eu passasse por cima. O cara não só instala a máquina, ele funciona, ele está funcionando. Outra coisa também é que o ângulo de câmera, ele supõe, ele sugere algumas coisas. Por exemplo, aqui, certo? O que é pra fazer aqui? Ah, não sei. Tá lá embaixo o cano, esse aqui, assim. É complicado. Essa banheira vai aonde? Vocês são nudistas, velho? Agora eu posso segurar, ó. Não tô clicando, só tô segurando o mouse e movendo ele. Agora eu já tenho que clicar. Se não faça assim, né, gente? Se não faça... Tá bom. Toalete. Posso estar a qualquer lugar? Ah, olha, relaxa, Fox, porque aqui o toalete, ele está escondido. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Olha isso aqui, ó. Você vai estar aqui fazendo uma força e ali do lado, e aí, vizinho, beleza, cara? Não, não, aí não dá. Aí não dá. Aí é demais. Onde vai ficar isso? Tá, então eu coloco os pezinhos, apesar que eu acho que agora eles melhoraram também, que parece que está transparente a parte que você precisa mover. Ó, 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 aqui não é intuitivo, sabe? Não é intuitivo. Primeiro eu preciso desosquear isso aqui pra levar isso aqui. É complicado. Tem umas partes aí que, sei lá. Mas é bem legal todo o esquema de montagem do... Eu impressionei bastante, porque eles fizeram realmente uma coisa pra, ó, você vai aqui, agora você vai aqui, você vai ali. Realmente é bem legal, é bem legal. Só que poderia ser um pouquinho mais intuitivo. Vou ter algumas instruções melhores, né? Na verdade, assim, esse jogo, eu acho que se a empresa dele focasse no House Flipper, e não em outros tipos de... Outros... Jogos separados, né? Que nem o Train Station, alguma coisa. Cara, eu acho que ficaria legal. Sério. Porque ele teria um universo nesse jogo aqui que, nossa... Ia ser da hora, da hora. Mas... Provavelmente é pra render mais, né, gente? Porque se você for ver bem, é o seguinte. Eles têm lá aquele jogo do trem. Eu tenho quase certeza, pelo que eu vi, ele é um standalone. O que é um standalone? É um jogo que é um jogo próprio. Ele não é uma expansão, não é uma DLC, não é uma... É uma coisa extra de outro jogo. Não, ele é um jogo próprio. Ele é um standalone, né? E... Só que aquele jogo, se você for ver, é a mesma coisa. Por que... Não... Por que não... As pias? Vamos lá da outra. É... Por que não lançar aqui, nesse jogo, né? Você já tem a sua casa. Você já modelou a sua casa. É... Por que você, sei lá, não pode se mudar? E aí você faz as missões do trem? Por que você não pode ter um carro? É... Você entendeu? Por que? Ah, não. Mas porque é um jogo diferente. Não. Não é. Olha lá o... Olha o jogo em si que vocês vão ver o que eu tô falando. Não é um jogo diferente. É a mesma coisa. Mesma... Mesmíssima coisa. Se eu não me engano, até as animações são iguais. Se fosse eu, dependendo do preço desse jogo que eu não vi ainda, Eu, sinceramente... Estaria inclinado a dar uma review negativa. Porque ele poderia muito bem colocar aqui. Eles poderiam muito bem colocar aquilo lá. Aquele jogo no House Flip. Seria muito melhor você ter um... É... Ter mais coisas aqui, né? Acomoda a barra. Vou colocar aqui, vai. Ah, são duas. Isso é uma... Prateleira suspensa. Pronto. Pra guardar papel higiênico aqui. Aí, claro. Outra. Só aqui, ó. Um ponto, aí. E um lixinho, claro. Preferência do lado da privada, né? Beleza. Aqui está pronto. Aqui está pronto também. Solvei as luzes, né? Interruptor mesmo. Beleza. Agora... Não, na verdade, o próximo... O próximo quarto é aqui. Próximo cômodo, aliás. Perdão. Está com as cores. Branco. Mas... Branco. Branco. Vamos pintar no escuro, porque, é claro, o trabalho fica melhor no escuro, né? Olha, olha isso. Olha, olha. Olha que maravilha. Olha, olha como as cores são realçadas. Olha como as cores são realçadas. Olha, já fizemos 70% do pedido. Próximo cômodo. Tá, deixa eu colocar... Minária de teto tripla. Agora sim. Nossa, deu pra saber. Ok. Ah, mas a casa... Tá boa. Tá boa. Que nem ele disse, né? Tá crua. Então, é bom pra arrumar e tal. Pena que é de madeira, né? Ah, olha só. Também me falaram assim. Ah, mas você recebe muito porque tá em dólar. E o dólar tá 6 reais. Não, gente. Pelo amor de Deus. Se você ver aqui em configurações... Ele tem aqui, né? Gameplay, ó. Então... Geral, BRL. Perdão. Ele não faz a conversão em tempo real. Ele não faz assim, conectando aos servidores. O dólar está 6 reais. Então, meu Deus do céu. Vamos pegar e você vai receber em dólar. Não, não. Em reais. Não, não. É... Bom. Olha. Na verdade, ele pode fazer isso, né? Na verdade, o correto seria fazer isso, né? Mas eu acho que ele não faz. Porque é o seguinte. Realmente, tá no código do jogo? Peraí, pessoal. Rapidinho. Olha, pelo que eu vi, o pessoal não tem ideia de como o jogo faz conversão de dinheiro e tal. É, assim. Mas, realmente, ele pode ser tanto se conectando na internet, pegando a... É... Como é que eu posso dizer? A moeda atual, né? Do país selecionado. No caso, BRL Brasil. Óbvio. E aplicando isso ao jogo. Eu acho que não. Porque é o seguinte, ó. Vamos lá. 58.900. 59.000, certo? 15.000. Ou seja, 4 reais. Tá aí. Pronto. Então, não. Ele tá longe de ser... Ah, porque tá 6 reais, então você ganha muito. Não, não, não. Mesmo assim, gente. E mesmo assim, é... É como eu... Porque ele falou que eu tô... Porque eu falei que eu tô ganhando muito dinheiro e tal. Cara, 60.000 até agora. Tá bom que o cara aqui, ele tá colocando azulejo. Ele tá instalando luz. Tá colocando móvel. Tá fazendo... Fazendo uma sauna. Olha, até aí, meu amigo. Até aí, eu entendo. Só que você não está levantando uma casa. Essa é a diferença. Você não tá levantando uma casa. Então, esse valor é irreal. Não é em real. É irreal. Não é em real. Quer dizer, quer dizer... Não é em real. É irreal esse valor. É muito caro. É muito caro. Cara, são 60.000 até. Para você, simplesmente... Né? Legal. Ali em cima são 38 e 52. Já está ficando de dia. É, deixa quieto o que eu falei da iluminação, tá? É... Esse valor é irreal, cara. Real, real, real. Real. É muito, 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 muito... É muito para fazer isso aqui, apenas. Azulejo de cerâmica quadrado cinza. Não, você não vai fazer isso comigo. Não, você não vai fazer. Você não vai fazer isso. Não, não. Gente, eu tô perdido. Eu tô perdido. Aqui a cozinha? Aqui essa... Essa... Azul. Cílio. Vai. Azulejo de cerâmica. Tá, eu vou deixar assim, né? Isso aqui, o correto, é ser a colocar só aqui, ó. Ah, na verdade, você pode escolher, né? Nossa, mas... Ó, é isso aí. Televisão tem que ficar... Ah, na frente do aquecedor. Guarda-roupas, granema... Como? Guarda-roupa? Conjunto... É a cozinha! Eu tô falando. Isso aqui é a cozinha, pô. Então, assim... Isso tudo... Não, pelo amor de Deus. Aqui ali tá a sala, né, gente? Não tá a sala conjugada. Nem isso e nem aquilo. Mas isso aqui vai... Tá onde, meu Deus do céu? Tá aqui? Mesmo assim, guarda-roupa... Que... Meu Deus! Ah, não. Eu vou me demitir. Eu vou me demitir. Não é possível. Olha o que essas... Olha o que essas pessoas estão me fazendo... Estão fazendo me submeter, gente. Olha essas casas. No último episódio, já foi uma casa horrível. Uma coloração assim que... Meu amigo. Meu amigo. Só por Deus. Só isso. Ó. Mesa redonda. Tirador de duas portas. O top é gás. Mas... Eu preciso instalar. Não preciso. E... Nada, 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 nada. Pelo amor de... Não, e que esse ferro sou eu, né? Que vai... Que o pessoal... De novo, é como eu disse. O pessoal vai vir assim. Ah, nossa. Quem montou sua casa? Ah, foi tal pessoa legal. Nunca mais vou chamar esse cara. Deus me livre. Olha o que o cara... Olha a bosta que o cara fez. Tinho, claro. Safete amarelo. Sala de estar com cozinha americana. Olha só. Se fosse cozinha americana, esta pia estaria aqui, dividindo os ambientes. Mas não está. Pera aí, pessoal. Só um momentinho. Ah, beleza, pessoal. Voltei. Olha, eu tenho que ser sincero pra vocês. Esse jogo está me dando fome. Eu não sei quanto a vocês. Mas esse jogo está me dando fome. Na verdade, é o seguinte, né? No dia que eu estou gravando isso aqui, eu não dormi nada. Já dormi duas horas. Foi muito. Aí também não é culpa do jogo. Eu não sei. Às vezes a gente dorme. Às vezes nós dormimos. Engraçado, tá fazendo frio, cara. Mais um frio aqui em São Paulo, cara. E... Engraçado, a gente ficava mais pra fazer. E... E geralmente não filtra o melhor, né? Mas... Eu acho que eles arrumaram algumas coisas. E corrigiram outras. Nerfaram outras, no caso, né? É possível. É possível. É possível. Mas assim, espero que vocês estejam gostando da série. Novamente, caso vocês gostem do vídeo e queiram curtir ele, se inscrever no canal, fiquem à vontade, tá? Deixem nos comentários aí que vocês acham. Vamos conversar. Vamos conversar. Agradeço, claro, toda a atenção e carinho. Vocês estão gostando de sempre. Pelo menos eu não preciso limpar a janela, né? Ok. Área de... Pétula... Pétula? Passarinho não para, viu? Armário simples, viu? Um quarto você tem armário. Na cozinha não, tá? Quer dizer... Eu sei que tem casa. Quem tá? Eu tô ligado. Tá meio sem sal essa casa, né? Tá meio sem sal. Ah, deveria... Eu deveria colocar um shaders nesse... Nesse jogo. Tá mais bonito, viu? Meu amigo, se Minecraft vira aquilo... O que que não vira os outros? A garagem você poderia colocar azulejo, né? Tem um piso específico pra garagem... Não é EPI, mas ele tem alguma coisa... P, por exemplo, 4, 5 ou 6. Se eu não me engano, é a dureza do piso. Então, por exemplo, não é todo piso que você simplesmente vai colocar um carro de 300kg em cima. Então ele tem uma dureza, uma resistência maior. E aqui você não pode colocar. É, pode colocar. Eu acho que eles nerfaram isso aqui, viu? Boa, oitenta mil já! Oh, daqui a pouco, vamos poder comprar a nossa casa! Nossa tão querida casa! O portão, ele fica parado graficamente no menu, mas ele continua se movendo. Beleza, tá, uns 80 conto, mas tá bom, 680 mil, nossa, caramba, se eu tivesse essa grana, meu amigo, eu ia comprar tanto salgadinho. Uma grande família precisa de dois ou mais banheiros, com certeza vocês não vão se mudar pra cá. Mas beleza, pessoal, eu tô meio grog porque eu não dormi bem, são 51 minutos de vídeo, então eu vou deixar por aqui. É assim, uma hora aproximada, né? Vou até me banhar aqui, ó. Ela abriu uma balança pra um lado, balança pro outro, mas as folhas estão estáticas. É, não, o legal é a água também. Então, é o que eu disse, eles poderiam aprimorar esse jogo. Assim, cara, o The Sims faz isso. Então, assim, se já tem quem faça, vai lá, filha, já tá mais fácil. É, já tá mais fácil, né? Aí é tudo muito robótico, então, nossa, já pensou se você realmente pudesse, é... É... Pular na piscina, deitar na rede, sei lá, fazer um churrasco, chamar outros players. Cara, seria muito legal. Mas, de novo, né? Depende de cada desenvolvedor, né? Então, beleza, pessoal. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas. A inscrição do canal fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. E vejo vocês nos próximos vídeos. Até nos próximos vídeos. Até a próxima.